Olha a realidade do Minutipuba aí, olha só Ele tá topado, olha O enxerrafamento aqui é o Minutipuba, olha só Ninguém nem passa, ninguém sai e ninguém entra Viu? Aqui é a realidade aqui, do Minutipuba Tá vendo? Esse negócio tá precário aqui, olha Três filhos, três filhos do Minutipuba Tá pra lá do quilômetro 6 Chegando aqui em Minutipuba, tudo travado aí, olha Tudo fechado, como é que passa agora? O cara mete no meio aí, bicho, olha Tô na ambulância aqui, olha, com o paciente aqui Como é que passa? Olha aí pessoal, a ambulância não conseguiu passar Devido a fila de caminhões Aí estão colocando o paciente no chão e levando até Conseguir o socorro do quadro Viverido? Muita fuga Hoje dia 2 2 2 2 2